Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori Esse vídeo que vocês vão assistir agora é o parte 2 do Imitando Fotos do BTS Se você ainda não viu a parte 1, eu vou colocar aqui em cima pra você assistir E esse vídeo está sendo patrocinado! Eu fico muito feliz que vocês gostam muito do patrocinador Então por isso que ele tá sempre aqui no canal, então muito obrigada, gente! E pra quem não conhece, a Amino é um aplicativo que reúne comunidades de fãs E a que eu vou falar pra vocês hoje é a Armin Amino, que é a de fãs do BTS O aplicativo é de graça e eu vou colocar aqui na descrição o link pra você baixar se você quiser Quando você abre o aplicativo, você se depara com só coisas relacionadas a BTS E olha só quanta gente tá online agora! Tem muita gente, tá bombando! As funções que eu mais gosto do aplicativo são os posts E como hoje, no dia do lançamento do vídeo, vai ser lançado o MV dos meninos Você vai encontrar um monte de posts relacionados a MV Tipo esse aqui que é o trailer que eles estão falando e discutindo sobre o que eles acharam do trailer Se eles acharam legal, as teorias, porque BTS é cheio de teoria e tudo mais Mas também não tem só isso, tem também fanfic, tem artigos, você pode aprender muitas coisas sobre eles Curiosidade sobre os membros, entre outras coisas Eu também gosto muito dos chats públicos, que dá pra conversar com muita gente E principalmente a parte mais legal é fazer novas amizades Então você pode entrar no aplicativo e conversar lá com a galera E a surpresa, que não é surpresa, porque está no título Vai ter sorteio do álbum novo do BTS que lança hoje Vai ser lá na Amino e você tem que seguir algumas regrinhas As regrinhas são me seguir no Armiamino A segunda é que vocês precisam seguir o meu Twitter e também o do Amino E a terceira, você tem que ir lá no post que eu fiz na Armiamino Lá no meu perfil e comentar lá o usuário do seu Twitter e também a hashtag Dessa vez eu ganho Porque é sempre o que vocês falam quando vocês participam do sorteio do canal Obrigada pessoal por dar apoio pro canal e obrigada pela Amino, pro presente, pros inscritos E vamos lá ao vídeo, bora! Vamos lá! A gente está em Sussex A gente vai pra ponte do V A gente chama de ponte do V Você vê a caráter hoje? Não Eu ponho qualquer roupa, ela vem com a roupinha que eles usam Eu estou com esse casaco em todos os vídeos, porque tem o casaco da Shiran que eu tenho E eu estou com esse casaco, eu vou ficar com esse casaco em todos os vídeos também, vamos lá! Esse sol esquisito, meio alaranjado, é poluição gente Esses dias a gente até recebe no celular uma notificação de cuidado, poluição, use máscara Também o transporte público é de graça, no horário de rush o transporte público é de graça pra você não usar carro É um cachorrinho! O carrinho é dele gente, o carrinho não é de uma criança 15 anos A irmã A irmã 13 anos Ele é velho, a irmã Gordinho Tom Tom Você é gordinho Que graça Tchau 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 Primeira vez que alguém deixa a gente brincar com um cachorrinho A gente fica olhando para os cachorros e os donos comem assim Mas quando é criança, a gente olha para a criança e os pais ficam tipo Olha o meu filho Eu estava no café e tinha um casal com dois filhos e o segundo não tinha nem um ano O menino não parava de me olhar e tal E o pai achou super engraçado Não me deu para segurar o moleque No metrô também, eu olho para a criança e a mãe tipo Olha, conversa com a criança Eu tipo, mas eu nem te conheço Mas eu conversei com a criança mais bonitinha Vocês deixam eu brincar com os seus filhos e não deixam eu brincar com o seu cachorro Foi a primeira vez Gostei Deixa eu explicar, gente Para esse lado é o bairro de Susek E para ali, aqueles prédios ali É o Digital Media City Que é um quarteirão Ai, meu Deus É outro mundo lá É tipo, prédios cooperativos As emissoras de TV são lá Lá tem festival Chegamos E a gente está falando que essa poluição virou filtro laranja Uau! Uma grague Gente, a grague e o Biong Ele tocou aqui Ai, nunca mais vou lavar minha mão Então, para a foto ficar igual Eu vou ter que ficar na rua Mas eu não vou fazer isso Então a gente vai improvisar aqui Ó, esse prédio é o prédio do cantinho da cena Tem que enquadrar Tá quase igual Quase? Tipo, é isso É uma festa Música Agora a gente veio parar no meio de uma outra ponte E aqui a gente está no meio do Rio Han Que é onde foi gravada uma das vezes também Que a gente vai lá Para recrear Tirar foto E a gente veio aqui de ônibus O ônibus para aqui Música Aqueles dois pontinhos ali Aqui E aqui Eles são cafés Que ficam no meio da ponte mesmo O pessoal vem E ai dá para Tomar café Fazer essas coisas olhando para o Rio Han Muito louco Como a gente entra aqui Socorro Como eu vou ai? Será que não pode dar acesso? Parece ser aqui Nessa escada Mas estou reformando o parque Eu estava vendo uma máquina ali Vai ficar desse jeito Bota os queijos Era ali Tinha que entrar Ah Os meninos entraram Os caras vão ter um date ai Ops Falei a palavra Os universários olharam para mim Olha Que louco Que lindo Gente Venham aqui Que lugar lindo Nossa Que escada horrível Que escada perigosa Olha como ela está apoiada Isso não parece muito seguro Ai meu deus Olha isso Você vê esse buraco aqui Ai que medo Ai meu deus Estou com medo Olha a coincidência Gente Ali é o metrô do Rukso Que é o metrô perto da minha ex-faculdade Que vocês lembram Vou fazer um monte de vídeo indo para lá E aqui a ponte Do lado de casa Meu deus Quem diria E olha essa outra coisa legal também Aqui tem esse contador Aqui Que mostra quantos metros o rio sobe Na época de chuva quente E ai sobe E ai você vê quantos metros subiu o rio Gente Aqui também foi onde foi gravado Um dos dash run Um segundo do dash run Foi gravado olhando para essa ponte Ai é dali Filmando para cá A gente se envia em cada bueiro Em cada beco Para chegar aqui Só tem a gente Aquele casal E uma pessoa ali Então eu nunca ia achar esse lugar Isso porque eu passo aqui direto Em cima daqui Gente Se vocês vierem aqui nessa ilha Vocês vão ter que se posicionar assim De cócoras Agachamento asiático Você vai achar esse lixo aqui Ai você vai na frente dele E faz a foto Será que a gente pode deixar nossas coisas ali? Acho que pode né? Olha que coisa mais linda Isso porque hoje é o dia mais poluído do ano Tavam falando para a gente usar máscara Poluição é ficar bonita Os ativistas vão dar dislike Eu vou ser bem corajosa Pronto? Vai Quer brincar? Não Onde é o clube? Você é bom hein? Nossa eu vi uma cambalhota e já estou morrendo Isso que eu nem fiz de verdade Eu só fiz em qualquer O casal está vindo Ai eles vão roubar nossa bolsa Vamos pegar ali Eu vou pegar meu casaco Vou pegar Coop Efeito Coop Mais T Cannon Lo He Nossa, a gente sobe 7 estações e tá muito frio do nada Só de subir 6 estações para o norte da Coreia Olha louco, tá com frio? Será que aqui não tem aquelas lojas para comprar um moletom? Eu já fiz isso Nossa, que frio, eu compro um moletom Eu já peguei tudo pior com essa rota Tudo pelo look Tudo pelo look Eu não estou nem aí, eu visto o casacão e é isso aí Olha essa estação muito movimentada Isso porque é horário de pico Estamos em um lugar... Muitas pessoas jovem É um lugar bem no centro, bem perto, bem quente também Meu Deus, que frio Gente, é do ladinho É muito fácil chegar aqui, mas passa carro Sai carro Ai meu Deus, ficou tenso aqui Com adrenalina Ah, que medo Eu estou achando que aqui é meio perigoso o que a gente está fazendo agora Todos estamos com medo de carro E não pode Não façam isso Essa é a minha entrevista Pronto Essa é a minha entrevista uma das corridas do dash run é ali, mas a gente está com medo olha que medo! vamos apreciar de longe já pensou a gente lá no meio com esse caminhão? não é legal cadê big hit pra fechar a rua pra gente? cadê? isso não tem corando um mostro gente, aqui está um dos locais em que os meninos correram em dash run 10 minutos depois a gente tem que ir para o próximo que é Itaon chegamos em Itaon, que é um bairro que eu já fiz vlog eu andei por ali, eu subi a ponte lá teve uma ponte que eu atravessei pra mostrar a Nansen Tower que é essa daqui, não dá pra ver mas vocês tem que prestar atenção porque as vezes numa esquina nós temos um cenário do MTV do BTS, eu já passei aqui 500 milhões de vezes e a gente vai embora a gente podia tirar junto, mas não dá tá vendo os moleques aqui? eles vão embora tentanayou, tentanayou esse moleque tipo, meu Deus, gringas gringas em Itaon oh meu Deus é! eu sou-me eu sou-me eu sou-me eu sou-me eu sou-me A posição das fotógrafas é a Kókoras Até que pra um lugar vazio passa muita gente Pra quem acha que a gente ta no meio de um beco, não é tão beco assim Ali é a avenida principal, todo mundo corta esse caminho Da ele ser um menino esquisito Ele foi estranho E ali passa todo mundo e as pessoas ficam tirando foto Essa bolsa? Virou a vitrine da loja Uma recordação Olha isso, mal movimentado ali Por isso que ta passando mal galera Na volta original tem um neon Tem um restaurante vietnamita Que restaurante que é chinense Queriam neon Mas é o mesmo grafite O que ta escrito? Muito bem É da loja French Friend Fashion Muito bem Quem quiser comprar Friend Fashion pode vir aqui O que mais ta igualzinho? Tudo né? O grafite Menos a porta Aqui é uma porta neon E eu gostei que isso aqui também é igualzinho O fechamento de... Esse fechamento vazado É o mesmo Tem um grafite neon aqui Tem uns grafite... E ali no fundo tem uns guardinhas Que a gente tava pensando em fazer a cena Dele sendo pegos pelos policiais Mas assim ó... Oi moço A gente ta gravando um vlog Você pode fingir que você prende a gente? Mas a galera vai fazer toda a minha foto Qual que é a parte da música aqui? Não sei Esqueci também Não sei Ele não sabe o que fazer com ele Não Quando ele finalmente descobriu ele Ele disse Oh Não sei Não sei É É É Isso aí gente Se você gostou da minha foto um rolezinho de ARMY se inscreve no canal e também tem outros vídeos aqui de outros grupos de Kpop imitando outros grupos também tchau